O meu irmão, a última santa sede desse ano, eu quero que você entre hoje na presença de Deus, como o Salmo 132, versículo 7 diz, entraremos nos seus tabernáculos. O entendimento que Deus tem lhe dado é como se fosse um tabernáculo, e dentro você entra, você adora a Deus, você determina e Deus faz a obra. O salmista diz, prostrar-nos-emos ante o escabeiro de seus pés. Quer dizer, olha, pode ter certeza que Deus é aquele Senhor que nós devemos nos prostar diante dele, como Maria, irmã de Lázaro e de Marta fazia, aprendendo do Senhor. Quem se prostra aos pés de Cristo, se torna sábio, como essa pessoa que sempre vai ser, vamos dizer assim, louvada para os outros. Veja esse testemunho. Eu tive um problema nas costas por conta do meu trabalho. Eu dessa semana aí sofri muito, cheguei, teve dias que eu tive que parar mais cedo, não aguentava, usava assim o cinto, né? E agora? Hoje já... Olha o outro ali que está fazendo bem, e com as perninhas duras. Agora eu quero orar, Pai, eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa, repreendo todo o mal e digo, saia em nome de Jesus Cristo, e você diz, obrigado Senhor. Por favor, Deus te abençoe.